No programa de hoje, eu já quero deixar claro aqui que eu não vou falar das tartarugas ninja num geral. Eu vou falar só do jogo, porque eu realmente, quando era criança, eu morria de medo por causa daqueles filmes que elas estavam fantasiadas. Porque, porra, eles sabiam que esse filme ia dar medo. Eles sabiam que não era um filme pra passar pra criança, porque ele passava de tarde. E esse horário é tarde, nessa época, as crianças estavam na escola. Eu era uma delas. Só que, às vezes, você falta aula por qualquer motivo. E aí, quando tu falta, você tem acesso a esse tipo de conteúdo que não é pra criança. Esse negócio de gente fantasiada, antigamente, era perigoso. Não era qualquer um que sabia lidar com isso. Tanto que, o que passava de manhã de gente fantasiada? Power Rangers, que era tranquilo, era colorido. Tartarugas ninja não era tranquilo. E aí, porra, tu criança, faltou aula, teve que ver aquela novela da tarde, que era, sei lá, nessa época, fera ferida. E aí, começa a passar tartarugas ninja. Porra, tu não vai ver? E quem deveria estar trazendo essa questão séria não sou eu. Era Fátima Bernardes, que é a responsável pela morte da TV Globinho e por tabela do revival de Bambu Luar. Que, com certeza, ia acontecer com o Luciano Huck sendo um dos caras de Magus. E não vai ter mais. Então, assim, cabe a mim, novamente, trazer o óbvio pra cá que tartarugas ninja fantasiadas não era pra criança. E isso me gerou um trauma geral com gente fantasiada, coisa que, hoje em dia, as crianças não têm que lidar. Porque, como não tem mais nada de gente fantasiada mesmo, tudo é no computador, elas só têm que lidar com o que dá medo de verdade. Que no TikTok, por exemplo, é cheio de vídeos de assombração. A criança, ela já tá programada pra lidar com o que é o problema real da nossa vida, hoje em dia. Que é o fantasma. Só pra dar uma ilustrada, segue uma foto minha chorando no colo de pessoas fantasiadas. E segue uma foto minha chorando fantasiado. E, inclusive, também tem que culpar aqui o SBT, que é outro responsável pelo meu trauma de criança. Porque quando dava 5 da tarde e começava o programa fantasia, eu também chorava. E sobre o jogo, eu, infelizmente, né, eu não vou estar nem até podendo estar falando da história. Porque eles trabalham um formato muito bom de storytelling, né? Que é botar uma foto na tela e botar um texto embaixo. E aí, cabe a você, jogador, ler o que tá escrito ou só olhar a figura e assimilar. Eu tenho o costume mais de olhar a figura e assimilar, não tem muito tempo pra ficar lendo. Eu não tô jogando videogame, pô. Eu não tô lendo livro ou ficar lendo palavra. Então, eu normalmente só leio as figuras. Eu acho isso melhor do que os jogos que já vem tudo mastigado, tudo pronto. E você não tem, não tem abertura pra discutir nada com ninguém. Porque todo mundo só tem uma história, só tem início, meio e fim. A minha história da Startaruga Ninja, com certeza, acabou diferente da das outras pessoas. Na minha, o Rafael morre. Pois é, eu acho. Porque teve alguém que eu zerei que ele não apareceu na foto na hora. Eu imaginei que ele talvez tivesse sofrido um acidente. Ou ele tava brigado com alguém. Então, assim, abre precedentes pra você ter uma discussão sobre qual é o final do jogo ou não. Então, o principal do jogo é aquilo. Tu vai andando e batendo em todo mundo. Igual no Final Fight, que deveria se chamar Street Fighter. Porque você tá na Street, você tá fighting. Por tabela, você é um fighter. Então, o certo deveria ser Street Fighter. Mas tudo bem, a gente releva. Porque na época que isso foi lançado, o japonês ainda não tava muito difundido no mundo. Então, pode ter tido confusão de tradução. Tanto que ele já lançou como Street Fighter 2. Ah, o jogo, ele tem o padrão do Birenap, né? Ele tem a comida no chão, que nesse jogo é o único lugar aceitável pra essa comida no chão. Porque você tem que levar em consideração que as tartarugas moram abaixo do chão. Então, elas estão acostumadas a comer comida dentro de um esgoto. Comer a comida no chão é o de menos nessa situação delas. Aí, o jogo tem um monte de combo, um monte de especial. Conforme tu joga, tu libera outros especiais. Você aprende que você pode esquivar de uma hora pra outra. Porque você provavelmente não jogou o tutorial. Então, você não aprendeu a esquivar, mas agora você sabe. Então, o jogo, ele vai te trazendo muito aprendizado. E ele é um jogo que focou em ser um jogo bom o tempo inteiro. Então, ele tem fase no céu, ele tem fase na rua, ele tem fase no esgoto, ele tem fase de skate. Ele tem um monte de fases diferentes, mas ele não tem uma fase de água. Porque o foco deles era que o jogo nunca caísse de qualidade. Tem seis bonecos no jogo pra você jogar e tem um que é secreto. O lance todo é que você não vai escolher nenhum deles, tirando o Michelangelo. O ponto principal desse vídeo é pra isso. É pra eu converter vocês pra tartaruga certa. Saber fazer uma escolha concreta. Porque o Michelangelo é a única tartaruga que desmoraliza o inimigo fisicamente e psicologicamente. Primeiro que ele já chega pelado, mostrando uma confiança muito grande. E mostrando que ele só tem cinco paninhos cobrindo o corpo e um cobrindo o rosto, né? Porque isso aí é pra esconder que ele é uma tartaruga. E aí, quando tu chega perto, você vê que o ombro do Michelangelo parece uma tangerina bem descascada, sabe? Um globo terrestre. E aí, depois de te humilhar com essa obra do Louvre que ele chama de corpo, ele vem e te humilha psicologicamente. Porque enquanto todos os inimigos estão lá nervosinhos, cheios de ideais e querendo brigar, não sei o quê, o Michelangelo não tá nem aí. Nem aí pra você, nem aí pro que você acredita. Ele tá rindo e te batendo com um bat-bag de madeira. E isso já faz o Destruidor, se ele perde pro Michelangelo, não ter motivo pra voltar. Não tem como. O cara vai ter que fazer um tratamento psicológico enorme pra conseguir ter condições de voltar. Porque o Michelangelo deixa o inimigo se sentindo um lixo. Lixo esse, que é provavelmente o odor acentuado que o Michelangelo tem. Porque ainda tem essa questão. Além de tudo, o cara mora no esgoto. O cara sai do esgoto, pedendo a lixo. O Nunchaku com a madeira toda mofada de água de vala. E ele batendo com isso na cara do Destruidor. Não tem cabeça que aguente um negócio desse. E se tudo isso e o cheiro de chorume não for o suficiente, o Michelangelo ainda é sanguinário. Porque as tartarugas tão fazendo uma chacina. Por baixo das roupinhas e da roupinha de ninja, não sei o que. Ali tem pessoas. Tem pessoas com hobbies, com uma vida. Você olha pra eles, eles às vezes tão jogando Game Boy quando você chega na fase. Às vezes eles tão fingindo que tão trabalhando. Igual a gente. Então é muito fácil se identificar com esses que tão no escritório. Fingindo que tão fazendo alguma coisa só pra manter o emprego. Eles são gente como a gente. E aí chegam as quatro tartarugas pesuntadas em sangue. O Michelangelo rodando os órgãos internos do Osvaldo do Almoxarifado num tchaco. E aí no final de tudo, o Michelangelo ainda tem a coragem de falar Pare, dude. Que em tradução é É festa, malandro. Enquanto ele te surra com o sangue dos seus amigos. Porque pro Michelangelo, chacina é festa. Fora que a personalidade das tartarugas é uma alegoria pra juventude. Porque elas são adolescentes, né? O Michelangelo é feliz e mostra que tá crescendo no próprio ritmo dele, né? Enquanto as outras tartarugas tão falando de beijar, não sei o quê. O Michelangelo tá zerando o Mario. O Donatello é o inteligente, mas ele é inteligente e adolescente. A gente sabe que quando você começa a crescer, você começa a fazer escolhas erradas. Então o Donatello, com certeza na faculdade, vai descarrilhar. Porque ele vai se envolver com coisa errada. Tipo, entrar numa oficina de malabares por causa de garota. E tem que levar em consideração também que isso... O jogo em si já deixa claro que o Donatello não é muito inteligente. Que ele é um cara que tá num jogo de luta, querendo pagar de inteligente. E a gente sabe que quem fala mais alto num jogo de luta não é a boca, é uma panturrilha bem definida. Tem o Leonardo, que é um que não deixa realmente o cheiro de esgoto transparecer muito. Porque tem um cheiro muito mais forte vindo dele. Que é o da insegurança. Porque o Leonardo, ele é aquele que quer ser o filho perfeito. Quer ser um exemplo pros irmãos. Mas mal sabe ele que ele é só vergonha alheia mesmo pra todo mundo da família. E o Rafael, né? Que tá o tempo todo estressado, o tempo todo brigando, o tempo todo com raiva. E é o sentimento principal de todo adolescente. E daqui a dois anos, o Rafael com certeza vai estar gritando pelo esgoto. Não é só uma fase, pai! E vai ser só uma fase, Rafael. Provavelmente. Eu fico com um pouco de pena do Destruidor. Porque, pô, cara, ele é um cara que se organizou, se programou, gastou um dinheiro. E investiu algo muito mais caro, que é o próprio tempo. Pra fazer um plano e chegar no final desse plano. Ele não tem que lidar com o que ele achou que ia ter que lidar, que era, sei lá, a polícia. Ele teve que lidar com quatro tartarugas. Mutantes, que não era o suficiente. Um rato e a Suzana Naspolini. E se não fosse o suficiente serem quatro tartarugas e um rato. Ainda eram quatro tartarugas com o ensinamento oriental de uma arte milenar. Que hoje em dia a gente praticamente não tem nenhum estudo sobre direito. E tudo isso com cheiro de valo. E tudo isso com que era? Obrigado.